Voltei pra você, vivendo o desejo, o prazer, de voar sobre o mundo, sentindo tudo aquilo, só você. E os nossos caminhos brilham sob os olhos de quem sabe, e o delírio contudo é sempre transparente. Pra nós dois, juntos, o amor é atente, o seu corpo me transmite, o sentido que o tempo faz. No seu rosto, sempre engenho, esse amor recomeçar. Vem você criar, vem você brilhar com acordes profundos, o mundo que me passa emoção, pra que eu possa recomeçar. Só quero de você, todo amor que existe no mundo, cantando com paixão o nosso amor. Vem começar. Vem começar. Vem começar. Vem começar. E aconteceram os sonhos e o amor